Um jovem encontra um senhor de idade e pergunta Olá senhor, tudo bem? Lembra de mim? E o velho diz, não Então o jovem diz, eu era teu aluno E o professor pergunta, ah é? Que legal E o que você está fazendo para viver? E o jovem diz, bom, eu me tornei professor Igual o senhor Ah, que bom, como eu? Disse o velho, foi sim Na verdade, foi o senhor que me inspirou a ser professor E o velho curioso resolveu perguntar para o jovem Qual foi a situação que fez com que ele se inspirasse E aí, o jovem conta a seguinte história Um dia, um amigo meu, também estudante Chegou na escola com um relógio muito lindo, muito raro E eu decidi que queria pra mim Eu então roubei o relógio dele Logo depois, meu amigo sentiu que não estava mais ali o relógio E ele falou para o senhor E o senhor automaticamente Parou a raula e disse Um relógio foi roubado Na aula de hoje Quem roubou, por favor, que devolva Eu não devolvi, lógico Eu não queria devolver Então o senhor fechou a porta E disse que todos nós ficássemos em pé E que o senhor ia vasculhar todos os bolsos Mas que pra isso Todo mundo teria que ficar Com os olhos fechados E aí o senhor começou a procurar nos bolsos E finalmente chegou no meu Encontrou o relógio e pegou Mas mesmo assim O senhor continuou procurando em todos os bolsos Depois que passou por todo mundo Disse Abram os olhos Eu já tenho o relógio O senhor não disse nada pra ninguém Não mencionou meu nome Não disse quem foi que roubou o relógio E naquele dia O senhor salvou a minha dignidade pra sempre Foi o dia mais vergonhoso da minha vida Mas também Foi o dia Em que a minha dignidade foi salva De não me tornar um ladrão Uma má pessoa O senhor não disse nada E mesmo que não tenha me repreendido Ter me dado uma lição de moral Eu recebi a mensagem claramente Graças ao senhor Eu entendi Que é isso Que um verdadeiro educador Deve fazer O senhor lembra disso, professor? E o professor responde Eu lembro da situação do relógio Lembro de ter procurado Mas eu não lembro de você Sabe por quê? Porque eu também fecho os olhos Enquanto eu procurava Essa É a essência do ensino Se pra corrigir Você precisa humilhar Rebaixar alguém Você não sabe ensinar Então Tenha paciência Tenha compaixão com os outros Que cruzam o teu caminho Porque Quem sabe Se você foi colocado ali Pra ensinar Algo de bom A alguém A carta que você vai ver agora Traz a narrativa De um espírito Chamado Luiz Sérgio E foi psicografado Por Alaide de Assunção e Silva Este vídeo É uma narrativa De como se comportar Diante de um acontecimento grave Ou de uma situação Em que alguém precise De sua ajuda Antes de iniciar a carta Gostaria de dizer Que o espírito Estava passando Por um curso De aprendizagem No qual Tinha aula teórica E aula prática Esta narrativa Ocorreu diante Da aula prática Porque ele precisava Aprender a conduzir Uma notícia Ou uma pessoa De um lugar para o outro Sem agir diretamente Vamos à leitura Volto hoje Já bem mais refeito Dos impactos Da mudança de ambiente Que sofri Muitas explicações Já tive E creio que entendi Muita coisa Embora Ainda me falto Compreender Muito mais É coisa Para afundir A cuca De qualquer criatura Que se veja De repente Numa situação assim Sem poder Obter explicações Rápidas Todos demoram A mostrar-nos A real situação Em que nos encontramos Quando entrarmos Nesta fase da vida Porque temem crises Que dizem ser perigosas Por isso Vão dando notícias Bem devagar Como sempre aprendendo Conseguir mais do que Geralmente Conseguem os outros Como resultado Da minha curiosidade Puseram-me logo A trabalhar com um grupo De moços Que são como Os do projeto Rondon O estudo aqui É feito De forma bem objetiva Os mestres Que nada tem de convencidos Nem ares de superioridade Acompanham os alunos E dão lições De acordo com os problemas Que aparecem São às vezes Lições longas Que levam horas e horas E são dadas Com a observação Do fenômeno Que se quer aprender Estamos aprendendo A prestar Os primeiros socorros E entrarmos Na parte Que diríamos Social Isto é Mantendo contato Com várias pessoas Para que possam Ser atendidas Em suas necessidades Interessante É que precisamos Aprender a conduzir Uma notícia Ou uma pessoa De um lugar Para o outro Sem agir diretamente Eu Não posso segurar Um homem E levá-lo Para o lugar Onde deve ir Tenho de pensar Perto dele Fazendo com que Tenha Por si só A lembrança De que fazer O que precisa Por exemplo Isso aconteceu mesmo Um menino Estava desmaiado E ferido No meio do mato A mãe e o pai Procuravam Mas não imaginava Onde ele estivesse Por acaso Estávamos passando Pelo local E notamos o problema O mentor Olhou para todos nós E me escolheu Para fazer a experiência Ele Já havia explicado E feito isso Diante de nós todos Achei-me com Grande responsabilidade Mas queria acertar Então Dirigi-me Para junto do pai Do menino Que estava Mais calmo E fui pensando Vá por aquele caminho O homem hesitava Porque Supunha Que o filho Tivesse ido brincar Onde costumava Insistir Com bastante força No pensamento E o homem Sem saber Por que Tomou o rumo Que o desejava Assim O fui guiando Houve um momento Em que ele Quase desistiu Fiquei seriamente Apreensível Porque Aí Eu teria De admitir A minha inexperiência Redobrei A força mental E ordenei Vá por aqui Vá por aqui Que seu filho Está adiante Mais tarde Depois de ter sido Encontrado o menino Eu vi o pai contar Que ia voltar Do caminho Quando teve uma Forte intuição A intuição Era eu Estou sabendo Que meus pais Publicaram A outra mensagem Que enviei Agradeço Que todos os amigos Tomassem conhecimento Da realidade Em que me encontro Agora Pelo menos Alguma coisa Está sendo feita Nesse sentido Consta Que muitos amigos Escrevem Para sua família Mas em geral Ninguém acredita Neles Deve ser bem aborrecido A gente fazer Um brutal esforço Para se comunicar Com os vivos E eles nos taxarem De mortos Dizendo que isso Não é possível Ou que é uma ilusão Ao menos Eu não tive Essa decepção Que pena Não ser possível Voltar à consciência E explicar diretamente Às pessoas Problemas tais Quais são Bem é provável Que quando nos vissem Saíssem correndo De medo Como gostaria De encontrar mamãe Papai aí na terra E contar tudo Com a nossa Linguagem corriqueira Explicando com gíria E tudo Entretanto Faz parte Do nosso aprendizado A maneira de expressar Nossas ideias É preciso que nós Ao escrevermos Ou falarmos Com os vivos Procuremos Não causar Qualquer confusão Hoje por exemplo Tomei assentamentos Resumindo O que devo dizer E como dizer Só os apartes Pessoais São os espontâneos Entretanto As observações Ingênuas Comparando o mundo De cá Com a de lá Podem ser feitas Pois Dão imagens Conhecidas Nunca imaginei Que fosse ter Tendência Para ciências Ocultas Creio que terminei Deixo aqui Para ser lido O meu abraço A todos Embora quisesse Mandar um chute Para o Cezinha E coisas assim Dizem-me Que é incorreto Então Eu não mando Retiro-me E continuo Observando O Cezinha O Cezinha O Cezinha O Cezinha Amém.